Ah, não! A decoração da árvore foi roubada E o pior de tudo é que o policial Peter Parry está de férias Não estou na minha cidade Sim, senhor! Eu acho que eu e o Morpho podemos ajudar Morpho! Morpho em um cachorro policial Não na minha cidade Ah, aqui! Deve ser uma pista Vizinho Vanderbuss! Deixa eu perguntar Foi você quem pegou a decoração que está na árvore da praça? Eu que não peguei aquela decoração estúpida Mas eu parabenizo quem pegou Porque eu odeio o Natal O Natal são para os emocionalmente fracos Uh! Ah! 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 A pista nos trouxe até vocês Foram vocês que roubaram a decoração da praça Confessem seus bandidos Sim, nós estávamos na praça da cidade Mas não roubamos decoração alguma Ah não, porque dessa vez nós roubamos algo muito mais valioso Então agora nós somos os bandidos de neve Hmm, onde será que pode estar? Olha Morpho, está com o pirata Eeeh Sumiu, sumiu Ele está no ônibus Hmm Morpho, Morph em um carro de polícia Eeeh Eeeh Ha, ha, ha Ah, ah, ha Eu odeio o natal Ele é tão clichê Hmm, na verdade, pirata Maurício Eu... Que foi? Desembucha Eu pensei que como era natal e tudo mais Eu lhe comprei isso Ah, ah, que diz melhor pirata, chefe Ei, aquilo não é decoração Eu não sei o que dizer Eu nunca tinha ganho um presente de natal antes Feliz Natal, pirata Maurício Feliz Natal, pirata fio Ah não O pássaro roubou o presente de natal do pirata Morpho, Morph em um helicóptero de polícia Eeeh 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 Olha, Morpho A pomba também pegou a decoração da árvore e deixou no ninho Ah, pássaro muito mal Não é culpa dela Ela é uma pomba Elas são atraídas por coisas muito brilhantes Oh Pomba triste Oh Hmm Espera Eu tive uma ideia Se as pombas gostam de coisas brilhantes Ela pode viver em uma árvore de natal Morpho, Morph em um trem de verdade Vamos lá buscar a Sarah no nosso trem Oi Sarah, o que você está fazendo? Oi Mila e Morpho Eu tenho aqui algo muito valioso que eu preciso levar para o meu tio Que legal Nós podemos usar o trem Morpho para te levar lá Eeeh Essa é uma ótima ideia Ouviu isso? Aqueles objetos valiosos logo serão nossos Os bandidos ferroviários Ah não Olhem Morpho, Morpho e os trilhos em loop Mila, Morpho e Sarah Estou muito feliz por ver vocês Poderiam usar este trem maravilhoso para levar estes pinguins para visitar seus amigos do delfinário Sim Entrem no trem Morpho, pinguins Olhem Olhem Oi, Mila, Morpho e Sarah Estou a caminho para assistir a grande corrida de caminhões monstro Você pode ir no nosso trem Nós te damos uma carona Sério? Obrigado Obrigado Estamos quase chegando na casa do seu tio, Sarah Não posso esperar para entregar isso a ele É muito valioso Finalmente! Os objetos valiosos são nossos! Tchitinho! Oi, Sarah! E vocês dois, vem comigo! Não na minha cidade Oh... Consertar um carro é muito trabalhoso Morpho! Morpho em um carro de brinquedo! Papai, vem cá! Morpho! Eu tenho que consertar o carro Papai, vem cá! Papai, vem cá! Morpho, para! Vocês podem ficar quietos Eu estou tentando cortar grama E a sua risada está atrapalhando o meu trabalho Oh... Desculpa, Sr. Vanderbools Mas acho que vocês estão certos Às vezes é importante tirar uma pausa do trabalho E se divertir Morpho! Morpho em um carro de verdade! Morpho em um carro de verdade Morpho em um carro de Acho que o mesmo carro-vivo Sim, se parece com o outro Outro carro vivo? A professora Tsum estava aqui, com outro carro vivo Isso parece interessante Podemos ver o outro carro vivo, papai? É claro, mas eu vou voltar a consertar o meu carro Oi, professora Tom Oi, Mila e Morphle Uau, é outro carro vivo igual ao Morphle Isso é muito legal Sim, minha equipe criou este objeto aqui Ele pode dar vida a outras máquinas Usamos para dar vida a este carro E fizemos vários testes interessantes com ele Mas agora ele não quer mais fazer os testes E não sabemos o porquê Carro precisa! Precisa de diversão! Oh? É! Morphle dá certo! Às vezes precisamos fazer uma pausa para se divertir Eu quero jogar bola Você vai jogar futebol com a gente, professora Tom? Não, Mila Não, Mila Eu sou muito velha Prefiro é... Assistir Mas então precisamos de um quarto jogador para fazer dois times Eu tive uma ideia O carro do papai pode ser o quarto jogador Quê? De novo toda essa risada Vá até lá E faça essas crianças barulhentas e risonhas brincarem em outro lugar Eu preciso me concentrar enquanto corto a grama Ei! Devolve isso! Tá bom! Oi, senhor Vanderbuss! Que? Você quer jogar bola com a gente? Precisamos de mais um jogador para o nosso time! Agora que o caminhão está jogando com a gente! Não! É claro que não vou brincar com vocês! Eu tenho que trabalhar! Eu preciso cortar a grama! Eu tenho uma solução pra isso! A grama vai ser cortada! E você pode jogar bola com a gente! Você não pode sempre trabalhar! Às vezes precisa fazer uma pausa para se divertir! Ah, tá bem! Minha nossa! E é assim que meu mixador de animais funciona! Ele mistura todo tipo de animal! Isso seria ótimo para criar novos pets para a loja! Olhem isso! E aí, vamos lá! Ah, não! Professor Hashi! Ah, não! Eu não sei como trazer luz ao normal sem o professor! Não! Espere! Hum... Morph em um super-herói morfo! Hum... Hum? Hum... Oh! Hmm! Mila, Morpho, venham aqui O que foi, cuidador Kenneth? Os meus animais estão todos misturados E eu vejo que o seu gato tem uma cabeça de leão Bem, o meu leão tem uma cabeça de gato Patas, é você? Hum, então a máquina troca a parte de animais existentes Então para achar o Rashid verdadeiro precisamos achar um pato Para o parque, Morpho E essa é a física de por que pessoas não podem voar, mas patas podem Fascinante, né? Professor Rashid Ah, Mila, Morpho Vamos voltar logo para reverter essa besteira Isso deve resolver Agora aperte o botão Maravilhoso! Agora aos outros animais Por favor, não os mude de volta As pessoas os amam no zoológico Eu nunca tive tantos visitantes E eu gostaria muito de criar eles para se tornarem pets mágicos Estamos fazendo o prédio mais alto de toda a cidade Mas não temos guindastes altos o bastante para terminar o projeto Mila, você poderia pedir para o Morpho Morpho? Você poderia pedir para o Morpho Morphar um grande guindaste? Morpho, morfe agora em um grande guindaste! Morpho, morf! Morpho, morf! Morpho, morf! Morpho, morf! Incrível! Morpho, morf! Muito obrigado, Morpho! Esse é o maior prédio que essa cidade já viu! Eu acho que você fez um ótimo trabalho, Morpho! Agora vamos no parque brincar! Morpho, olha! Morpho, rápido! No guindaste! Morpho, rápido! Inacreditável! De onde veio todo esse vento logo agora? Eu não sei! Agora não está mais ventando! Morpho, olha! 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 Morpho, olha! Morpho, olha! Morpho, olha! Morpho, morfem uma pipa! Morpho, olha! Morpho, olha! Humanos muito mais divertidos do que eu pensei. Lá no meu castelo de nuvem, eu estou sempre sozinho. Mas sentimos muito, não sabíamos que tínhamos construído nosso arranha-céu pelo meio do seu castelo. Vamos começar de novo, e construir um novo arranha-céu em outro lugar. Eu tenho um plano melhor, eu amo meu castelo de nuvem, mas aqui em cima eu não tenho ninguém pra brincar, e para o meu plano, preciso que vocês me ajudem. G4 G6 G6 G1 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 O que é isso? O que será que os dinossauros de brinquedo estão fazendo, Morpho? Morph em um pterodáctilo! Ótimo! Vocês vieram me salvar! Eu estou preso nessa ilha e tá cheio de... Monstros gigantes! Eles não são monstros! São os dinossauros de brinquedo! Espera! Eles vão te comer! Não se preocupe! Eles não são assustadores! Eles são meus brinquedos! O raio de vida do Professor Rachid deu vida a eles! Uau! Sério? Morpho! Morph em um T-Rex também! Isso é incrível! Agora vamos brincar! Agora vamos brincar! Uau! Tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau, amigos! O construtor Lawrence e o mecânico Joe estão destruindo a cidade! Por que eles fariam isso? Não, na minha cidade! Não, na minha cidade! Acerte-o com o raio hipnotizador, Yorn! Nos sigam? Sim, senhor! Morpho! Morph em um robô gigante! Faz o Lawrence e o Joe pararem de destruir a cidade, Morpho! Morpho! Oh, não, Morpho! Ajuda a destruir a cidade! Tá bom, senhor bandido! Oh, não! Morpho virou maligno! Eu amo isso! Por causa desse raio hipnotizador, todos vão ter que fazer o que mandamos! Oh, não! Não! Papai, a gente precisa seguir os bandidos! Eles hipnotizaram o Morpho! Mas como vamos pará-lo se o Morpho não te obedece? Tá bem, vamos nessa, bandido Yorn! Eu sei que vai dar certo, Stein! Tem duas pessoas aqui que querem te dizer algo! Olha se não são os meus dois filhos incompetentes! Eu não tenho tempo pra vocês dois agora! O presidente não vai se sequestrar sozinho! Fala pra ela! Fala pra ela! Seus filhos são os maiores bandidos que eu já vi na minha cidade! Eles são muito bandidos! Do que vocês estão falando? Os meus filhos nunca farão maus de verdade! E agora vocês trouxeram um policial para minha casa? Ora! Mas vocês são muito incompetentes mesmo! Mas... Mãe! Nos diga que somos bons bandidos! Sim! Diz que tem orgulho da gente! Parem aí, bandidos! Por que deveríamos? Você é só uma garotinha sem o seu amigo vermelho! Todos! Peguem eles! Por que essas pessoas seguem suas ordens? Você hipnotizou elas? Ninguém deve fazer o que você pede por ser ordenado! As pessoas fazem o que você pede se concordam com você! E por destruírem a minha cidade, vocês dois serão presos! Eles estão sendo mesmo presos? Sim, mãe! Nós somos presos o tempo inteiro! Oh, meninos! Vocês estão sendo presos! São bandidos de verdade! Oh, eu estou tão orgulhosa de vocês! Você ouviu isso, Stein? Sim, eu ouvi, Orn! Eu ouvi! Eu ouvi! A cidade está perfeita de novo! Mas vamos lá, pessoal! É hora de dormir! Não, papai! Não queremos dormir agora! E só devemos fazer o que a pessoa fala se nós concordamos com ela! Isso é verdade! Mas criancinhas devem fazer o que seu papai diz! Só papais? E mamães! E professores da escola! E o policial! Vovós e vovós! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz! E a gente vai fazer o que seu papai diz!